Bom, voltamos aqui no Project Slayers e hoje é dia, mano, de fazer uma gameplayzinha aqui bolada, mano. Primeiramente, eu vou selecionar a minha conta, que é a conta que a gente tava jogando. E antes de mais nada, cara, a gente vai tentar pegar um clã melhor. Eu não vou mentir pra vocês, não. A gente vai vir aqui no Customize, tá? A gente sabe que existe vários tipos de clãs, como comum e comum, raro, legendary, mythic e supreme, mano. E é isso. A gente tem 12 spins. Vamos tá girando aí, ver se a gente consegue pegar algum clãzinho melhor. E outra, falar real pra vocês, tem código novo, vou tá passando o código pra vocês. Vamos ver aqui, Haruno. Só estamos pegando o clã bem ruim, tá? Cadê? Vamos lá, beleza. A gente pegou agora um site, que é comum também. Aí é tenso, galera. Mas ok, vamos que vamos, véi. Beleza, pegamos um raro aqui, o Urokodaki. Se eu não me engano, esse aqui é o do treinador do Tanjiro. Mas vamos tentar pegar outro, véi. Vamos tentar pegar um melhorzinho. Pegamos comum, beleza. Outra coisa que eu tava olhando, rapaziada, é que basicamente, eles meio que postaram e não postaram código, tá ligado? Não sei se já ficou offline, mas infelizmente não tá dando de usar não, galera. Vamos ver aqui. Beleza, comum. É difícil pegar um clã bom, viu? Dificinho, dificinho, dificinho. Ó, pegamos um raro. Vou aproveitar, enquanto isso, vou dar uma customizada no meu personagem, mano. Não tô nem aí, véi. Vou tá comprando 50 spins aqui. Cara, tipo... Mano, teve gente que gastou 10k de Robux e não pegou um clã bom, véi. Caraca, galera. Será que com 50 spins a gente pegou o Kipresh? Caraca, pegamos um bem ruim. Nossa, parece que pegamos um bom agora. Ah, Kanzak. Um Heiri. Vou girar, vou girar, vou girar, vou girar. Bakugou! Pegamos o Bakugou. Mentira, mano. Caraca, aí sim, mano. Tá, galera. Já deixei minha skin como eu queria. Agora, basicamente... Eita, mano. Pegamos algo muito bom. Tokito? Pegamos a Legendary, véi. É a do Tokito. É. Tenho quase certeza que é a do Tokito, mano. Na verdade, não, galera. Essa daqui, pelo que eu tô vendo, mano. A do Sunname, velho. Que é muito zica, tá? Olha o sobrenome dele aqui, galera. É isso mesmo. E eu vou estar deixando essa mesmo, tá, galera? Pegamos uma Lendária, mano. Tá, não é uma Mítica e também não é uma Supreme. Mas, mano, pegamos uma Lendária, velho. Pra começo tá ótimo, família. Então a gente vai estar dando um back aqui. E, rapaziada, hoje a gente vai estar em busca, mano, da respiração do Sunname, né? Que é pra ver se a gente consegue combinar com o clã que a gente tá usando. Pra isso, a gente precisa ter level 12. E também precisa encontrar o lugar, obviamente, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo a boa, velho. Que é comprar um 2XXP, tá ligado? Pra gente estar upando aqui um pouquinho mais rápido. Vamos lá. A gente tem que derrotar cinco carinhas desse aqui, ó. Ixi, quebrou minha defesa. Como aqui, mano? Não entendeu. Tá. Beleza. Como a gente tá usando a espada, já fica um pouquinho mais fácil de derrotar. Mano, o cara tá, tipo, querendo conversar no meio da play. Aí é tenso, mano. Ó, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Dá pra conversar agora, não. Agora é hora de conversar, não. Já defende aqui. Olha como o pai tá lindo. Tá. Então receba. Beleza, delta. Ixi, peraí. Ah, coletei a missão errada, mano. Ué, mas minha missão é aqui mesmo, ó. Por que não tá contando, velho? Peraí, galera. Eu tô bugado, mano. Se não é pra derrotar esses carinhas aqui, é pra derrotar qual? Será que eu coletei a missão errada, mano? Tigre, como pra arrumar nessa bagaça, ué? Fazendo missão, mano. Mano, eu só não tô entendendo uma coisa, tá ligado? Tipo, eu tô derrotando os bichos, mas não tá contando. Peraí, mano. Deixa eu vim cá, vai. A missão não tá explicando direito o que é pra fazer, mano. Ah, Riaco é esse aqui, mano, ó. É pra derrotar dois carinhas desses e conversar com ele, alguma coisa assim. Peraí, vai. Ok. Vamos lá. Ok, pronto. Aí agora a gente vem aqui e conversa com ele aqui, né? Mano, olha o cara atrapalhando. Sai! Aí, foi. Tá. Não vai deixar, não vai deixar completar a missão mesmo, né? Não vai deixar completar a missão mesmo, né? Tá mandando falar com o Riaco, alguma coisa assim. Só que não tem botão de falar. Será que tem que apertar alguma tecla pra salvar ele? Não, mano. Ih, galera, aí complicou um pouco a vida, viu? Mano, onde é que aperta a tecla de salvar, mano? Mano, que bicho chato. Sai! Sai! É, família. Estamos acabando a nossa jornada, né? Só que não. Estamos aqui level 11, como vocês estão vendo. Tá, eu tô upando na missão dessa Somi aqui, que é essa menina do cabelo rosa, que tá bem no início aqui desse portão da vila. Eu tô upando aqui porque... Mano, tá rápido pra upar, velho. Tá rápido consideravelmente. Até porque também tá um pouquinho rápido porque eu tô usando dois Jack XP, vocês sabem. Mas, velho, essa missão é chatinha por um motivo, velho. Eita, deu um perfect block. Caraca. A gente tem que coletar esse carinha aqui, ó. E tem que derrotar os... Mano, velho. É ruim porque eles ficam tirando o carinha das costas, mano. A gente tem que defender, ó. Aí a gente ataca, defende novamente. E, mano, ele tem que estar com esse carinha nas costas, né? Que é o irmão da menina ali. E se não tiver, não conta, tá vendo? A gente tem que derrotar dois desses com carinha nas costas. Aí, ó. Meu Deus, mano. Olha o tenso, olha o tenso. Defende, beleza. Então, toma, 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 toma. Beleza. Eu recomendo vocês fazerem essa missão. Porém, ela é meio chatinha, viu, velho? É, esse aqui é o problema. Mas, boa sorte aí. Terminou aqui, aí vocês vão correr agora. Corre. Ah, mano. Pega, pega de novo. Corre, beleza. Aí vocês tem que correr com ele nas costas e levar até ela. Pronto. Fez isso, já completou a missão. Aí, agora, a última missão dela, que ela dá pra você, que são três missões, é a de derrotar aquele carinha ali, ó. Tamo na metade do level 11. Assim que a gente acabar aqui, a gente vai pegar o mapa e vai lá pra Wind Trainer, né? Se eu não me engano, a gente já consegue pegar a respiração, tendo o level. Eu acho. Não sei se vai precisar terminar o final Selection, né? Eu já dropei o item que esse boss dropa. Ele dropa o Hiyaku Nekeko, né? Que é, tipo, um colar. Eu já peguei, como vocês estão vendo, que tá ali embaixo, no número 4. E ele dá um pouquinho a mais de Realt, né? Que é vida. Então, eu recomendo muito vocês solarem e ficarem solando esse boss aqui, né? Por isso que eu recomendo fazer essa missão. Que você aproveita a completa missão e tem a chance de pegar esse colar, que é 20%. GG, derrotamos. E, nossa, mano. Olha o nosso level. Caraca do céu, mano. Aí, agora, eu fiquei triste, hein? Mano, véi. Por pouco. Vou aproveitar pra ajudar a rapaziada aqui, mano. É bom que a gente vai ganhando um XPzinho aqui também, galera. Mas deixa eu coletar minha missão. Que já dá pra coletar. Só pra você completar mais uma. Mano, o cara completou a missão de fazer entrega, véi. Sendo que essa daqui, tipo... É melhor, que você sente melhor o gostinho da gameplay, tá ligado? Às vezes, vocês podem apertar a letra Q também pra se desviar, tá, galera? É bom, mano. Nunca começa a bater de primeira. Ó o quê? Ah, não. Pera aí, deixa eu ver. Ó. Ah, tem que ficar enchendo a barra do quê ali pra poder desviar, mano? Mas não tô conseguindo atacar o cara, véi. E foi? Ó a mascarazinha do treinador Tanjiro. Que da hora. Deixa eu ajudar o carinha aqui que ele tá matando. Mas, eita, meu Deus. Que merda, mano. Ok, level 12. GG, galera. Nossa, mano. Não vi a hora disso acontecer, hein? Bom, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o pergaminho. Vai clicar no Winged Trainer, equipe. E agora ele vai mostrar pra onde a gente tem que ir. Agora é só seguir, galera. Galera, eu vim tentar pegar a respiração aqui. Mas pelo que eu vi, velho, a gente precisa ter uma certa quantia de dinheiro. A gente vai ter que formar mais yen pra depois voltar aqui, tá ligado? O que é bem triste. Mas o tenso é que aqui não mostra a quantia de yen que a gente precisa, né? O que é bem triste. Tá, eu dei uma olhadinha aqui no site, na Trello, velho. E a gente precisa de 5 mil de yen, velho. 5 mil, mano. É, meus amigos. Bom, galera. Basicamente, eu mudei de ideia, né? Eu ia pegar a respiração do Saneme. Mas eu decidi pegar aqui a do Tanjiro, né? Ou melhor, do Tomioka, como vocês quiserem chamar, né? Ambos usam. É a do Urokodaki, né, mano? É isso. Eu tô com o clã do... Nossa, mano. Do Saneme. Porém, eu vou pegar aqui a do Tanjiro mesmo, que é a respiração da água, né? Do... E futuramente, depois, a gente testa a do Saneme, né? Que é o Wind, velho, tá ligado? Beleza que eu tô com o clã dele. Mas depois, eu vou tentar pegar o clã do... Do Tomioka, né? Se eu não me engano, é mythical. A raridade. Alguma coisa assim. A gente pode tentar pegar depois. Bom, pegando aqui, né? One Condition. Ele vai falar pra gente fazer uma missão, né? Split Balder. Ah, mano. Ali. Ah, mano. É o de cortar a pedra lá, aí. Caraca, que legal. E a gente tá com a máscara zona, mano. Literalmente, viramos o Urokodaki. Receba. Sim. Tem um negócio aqui debaixo, mano. Será que isso aqui dá dinheiro? Waiterhawk. Nem sei o que isso aqui faz. Beleza. Eita, mano. A gente vai ter que partir essa pedra aqui, moleque. Galera, como que será que faz essa missão aqui, velho? É de Strain and Scourge on Codown. Ixi, galera. Essa missão aqui vai ser difícil, viu? Tem que cortar isso aqui, mano. Será que tem que ser um time só, mano? Ah, galera. Consegui, mano. Acabei de quebrar aqui a pedra. Se eu não me engano, tem outra. Daria pra gente quebrar outra também? Vamos tentar. Eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona aqui, mano. O esquema, velho. Tem como. Eu vou esperar dar pra coletar a missão que vocês vão entender. É porque tá com o Codown. Vou esperar dar o tempo. Eu meio que já completei a missão, mas eu vou esperar um pouco. Que é pra vocês se ligarem. Vamos ver, vamos ver. Ah, parece... Mano, parece que não vai ter como fazer de novo não, hein? Mas sei lá. Vamos tentar. Vamos ficar clicando até ver se vai. Ah, galera. Parece que não vai dar pra fazer de novo não. Porque, tipo, na prática eu já completei a missão, né? Eu cortei a outra já, mano. Pera aí. Eu ia pra somir ou ela voltou? Caraca, ela voltou, moleque. Vamos ver. Ah, queria fazer de novo. Ah. Tá. Ok, galera. Mas basicamente, quando vocês apertar a letra E, vai ficar aparecendo várias letras na tela. Como, por exemplo, P, K, H, B, M, N. Aí você vai ter que acertar todas pra basicamente conseguir cortar. Tá, no caso, eu já cortei. Então, agora eu só preciso ir pra onde o Urodoraki tá, mano. Mano, é porque ficou tudo escuro. Agora complicou um pouco a minha situação aqui, velho. É porque ficou tudo escuro, cara. Não tá dando pra enxergar nada. Aqui, é isso mesmo, galera. É pra cá, mano. Só seguir, tá? Mano, é porque, tipo assim, a referência que vocês vão ter pra essa cachoeira é aquele senhorzinho da vila inicial que vocês conseguem pegar a missão. Como é que eu posso dizer? Que vocês têm que entregar, tá ligado? Que vocês têm que fazer a entrega, a missão daquele velhinho. Então, a referência é essa. Vocês entram pelo cantinho aqui, ó. E agora já era, mano. É só coletar a nossa respiração, velho. Pegamos a nossa primeira respiração, hein. Ah, não. A gente tem que fazer outra missão. É a Glow Rocks. Eu pensava que era só uma missão, né? Fui bem tacado. Pera, essa missão aqui, que é a Glow Rocks, é fácil. É dentro da água, tá? Vocês vão ter que pegar, acho que é três negocinhos desse, ó. Tá ligado? Mas aí, como vocês não podem ficar debaixo da água o tempo todo, vocês dão uma puladinha pra regenerar o oxigênio. Aí desce de novo. Ok, aí volta. Aí vai faltar mais uma. Então, a gente vai esperar. Ó, tem outra bem ali na frente. Então, vamos dar uns pulinhos até lá. Pronto. Foi. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Ixi, vai ter outra? Caraca, família. É complicado. Tá, galera. E a outra missão tá aqui, mano. Tem que ficar clicando? Ah, mano. A gente tem que puxar, ó. Tem que puxar até onde tá marcado. A gente coleta o negócio, tem que puxar ele até onde tá marcado. Tá, tá. Consegui completar, galera. Vou lá entregar pra pegar a próxima missão logo. Tá, galera. Parece que... Ah, mano. Ainda tem mais uma, velho. A próxima missão é Meditate. Pra meditar, mano. E tá aí, família. A última missão é a gente meditar aqui, velho. A gente tem que, tipo, literalmente sentar aqui e ficar acertando um negócio, velho. É como se fosse pescado o jogo, tá ligado? Que é parecido, ó. Daí a gente tem que ficar acertando até encher a barrinha, mano. Não é fácil não, tá? Mas... Tamo indo, velho. Ok. 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 Vamos lá. Beleza. Deu bom, deu bom, deu bom. Agora complicou, família. Vamos ter que derrotar o sabito. Acho que é depois do sabito que a gente consegue a respiração. Mano do céu. Essa parte eu vou ter que gravar. Não tem como, né, mano? Agora é a hora da sofrência pra derrotar esse sabito aí, mano. Eita, família. O homem tá aqui, hein? Agora chegou a hora da dor de cabeça, hein, mano? Olha o homem, família. E ô, louco. Ele dropa uma máscara. Ele dropa uma máscara de... Ele dropa uma máscara de 12% e dropa também... Tier 1 X, velho. Dropa baú, mano. Eita, meu Deus. Ai, 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 ai. Eu preciso dar dano demais, velho. Meu Deus, velho. Calma. Ai, ai, ai. Meu amigo do céu. Que isso? Pra que apelar? É impressão minha? Ele enche vida. Galera, ele enche vida. Ai, 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 ai. O homem comba demais, velho. Tá, bora, bora. Vai dar bom. Ele vai atacar. Quebrou minha defesa. Não tinha o que fazer. Caraca, já tô morrendo, moleque. Aí tá de brincadeira. Eita, meu Deus. Aí complicou, hein, família. Tá faltando as bandagens pra mim ir lá aqui, mano. Caraca, mano. Vacilei. Nossa, mano. Que isso, velho. Pra que agredir, mano? Mano, não ranquei nem metade da vida e já tô morrendo, velho. Nossa, velho. Pra se esquivar desse... É... É tenso. É, família. Trai hard, velho. Ah, mano. Perdi muita vida. Se eu tivesse conseguido defender um pouco mais... Caraca, vacilei, mano. Morri. Nossa, mano. Essa vai ser traje. Vai me finalizar. E tá aí. Depois de tanto se matar, conseguimos derrotar o Sabito. E a dica pra quem tá querendo derrotar ele, mano, é trazer ele pra esse canto aqui, ó. Faz isso, velho. Um índio katana reire. Adicionar o inventário. Nossa, a gente pegou um índio katana, ó. É a katana do Sanem, mano. Eu achei essa ideia. Pega uns a katana do Sanem, mano. Nada a ver, tio. Ok, a gente tem a katana normal e tem a do Sanem, né? Daí eu vou usar a do Sanem agora. Item realty 1.65. Ah, sword damage. Nossa, dd mais 4 de sword damage, mano. Caraca, velho. Que isso? O bagulho é roubado, mano. Cê é louco. Mais 5 de sword. E, ó, a gente já tem uma habilidade já, hein? Que é o Wader Master. Não, Sabito. Dá um tempo. Pera aí, deixa eu ver aqui. Essa bridge... Ah, o L é pra respirar, ó. A gente enche a respiração, ó. Se enxerga até o topo. O que acontece? Daí quando tá todo respirado a gente consegue atacar, né? Caraca, que legal, mano. É isso mesmo. Ó, defeat guild for this skill. Caraca, pra pegar skill do 46 tem que derrotar o Tomioka. Mas é isso. Eu vou estar deixando o videozinho por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, tamo junto. É nóis.